Bom dia, graça e paz, nessa quinta-feira nós estaremos dando continuidade ao que começamos a falar ontem, o nosso tema é mestre não te importas que pereçamos, ontem falamos que a presença de Jesus no barco nos garante paz e segurança, que podemos entregar nossa confiança a ele e saber que ele agirá em nosso favor, como diz Salmo 37, hoje vamos prosseguir nessa construção de confiança e fé em Jesus, entretanto não é uma fé passiva, mas é uma fé participativa, que age em parceria com Cristo e sua palavra, voltamos então ao barco dos discípulos, eles estão atravessando o mar da Galileia para o outro lado, para a província dos gadarenos e nesse momento há fortes ventos estão batendo, há uma tempestade, uma iminência do barco naufragar e nesse momento eles acordam mestre, Jesus parece não gostar, não gostou de ter sido acordado, na verdade isso acontece com cada um de nós, ninguém gosta de ser acordado enquanto nós, quando estamos descansando, Jesus pela atitude que ele tem parece também não ter gostado muito de ser acordado, voltando ao barco dos discípulos, eles estão atravessando o mar da Galileia e estão naquele momento em que a tempestade está vindo com muita fúria sobre o barco, eles estão a ponto de naufragar e aí eles acordam, acordam mestre, Jesus parece não ter gostado muito de ser acordado, na verdade quem é que gosta de ser acordado enquanto está descansando? ninguém gosta, bem, mas a pergunta que eles fazem a Jesus parece ser, parece incomodar mais o mestre do que o fato dele ter sido acordado, os discípulos acordam ele e diz, mestre não te importas que pereçamos? Jesus não respondeu a isso de forma imediata, ele levantou-se, repreendeu os ventos, o mar revolto, ordenou para que se aquietasse, os ventos silenciaram e o texto diz que houve plena calmaria, Jesus nos ensina algo aqui, ele fala a natureza revolta para que volte ao seu normal e nós precisamos aprender a imitar o nosso mestre e aqui ele está nos dando uma grande lição, em vez de deixar ser consumido pelo medo, a atitude de Cristo em vez de se deixar ser consumido pela ansiedade, ele fala o problema, ele fala a tempestade, profetize sua vitória, declare sua fé, a bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, 13 e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie por isso falei, nós cremos também por isso falamos, então manifeste a sua fé, fale, faça o seu corpo reagir e agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, diante de toda e qualquer situação que você esteja vivendo, a bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos, há poder em Jesus, então haja em fé, porque ele está ao seu lado, ele está com você no barco da sua vida, enquanto eles estavam estupefados com o que acabaram de presenciar, a natureza ela submete-se a voz de um homem, Jesus faz uma exortação aos seus discípulos, por que vocês têm tanto medo? E explica por que o pavor os dominou, ele diz homens de pequena fé, o medo é, ele tem o poder de dominar, escravizar uma pessoa limitando o raciocínio, o seu raciocínio, a sua perspectiva de solução a um problema, Jesus mostra uma forma, nos ensinou aqui uma forma de barrar o medo, neutralizar a manipulação do medo, e essa forma é a fé, você tem exercitado a sua fé? Se não nos movermos crendo em Jesus diante das dificuldades, então correremos o mesmo risco de agir como os discípulos dominados pelo medo, eles não conseguiam encontrar uma saída, para eles, eles estavam perecendo, em outras versões diz, não se importas porque morramos, a vida que Deus tem para você está atrás da linha do medo, ela te aguarda do outro lado do barco, Jesus tem planos importantes para você do outro lado da tempestade, na 1, versículo 1, na 1, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, o Senhor tem o seu caminho na tempestade e na tormenta, o Senhor, ele é aquele que faz um caminho em meio a sua tempestade, então atravessa essa linha do medo, porque o que te aguarda lá na frente é algo tremendo para a sua vida. Certa noite eu acordei com essa pergunta dos discípulos e foi o que me fez fazer essa mensagem, fazer essa devocional, eu acordei com essa expressão somente, mestre não te importas porque pereçamos? E eu estava a questionar o que é que Deus queria dizer com aquilo, o que é que o Senhor queria falar comigo com aquilo, enquanto eu questionava, eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração, essa tem sido, essa pergunta dos discípulos tem ecoado através de muitos nos dias de hoje, muitos têm feito essa pergunta a mim, o que parece é que estamos a perguntar a Deus o porquê, o motivo, como se dependesse dele a obrigação de agir em nosso favor e fazer calar a tempestade das nossas vidas? Acredito que perguntas também poderiam vir dos céus a nós. O que vocês fizeram com as minhas palavras? O que vocês fizeram com aquilo que eu disse? Eu estou com você todos os dias da sua vida e estou ajudando vocês, sou eu aqueles que supro a sua vida? O que vocês fizeram com não andeis ansiosos por coisa alguma? Antes fazer conhecidas suas petições com ações e súplicas diante de mim? O que vocês fizeram com o que eu ensinei para que vocês pudessem estar vivendo de uma forma diferente, não se entregando ansiedade ao medo em momentos como esse? O que de fato Jesus gostaria de ver em seus discípulos naquela noite? Com certeza Jesus desejava ver neles a fé que prevalece em meio à tempestade. Confiança no que ele havia declarado, passemos a outra margem. Entenda, o outro lado te espera, o que está acontecendo no meio do caminho tem uma importância em te amadurecer, em te fazer crescer em confiança, em relacionamento com Cristo. Ele fazer crescer em fé. É hora de você exercitar a autoridade que ele te deu. É hora de você agir em maturidade espiritual e exercitar o que a palavra de Deus lhe diz e ele deseja que você crê em fé. Do outro lado, lá na província dos Gerasenos, estava um homem que seria liberto de demônios, de uma legião de demônios. Estava lá um homem que após o encontro com Cristo, liberto, ele iria, a Bíblia fala que ele foi pregar em toda Decápolis. E as cidades, as dez cidades, deram ouvido ao que ele falava. Há um propósito que te aguarda do outro lado da tempestade. Então, continua crendo. Haja e faça e faça e haja de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não se entrega à ansiedade, mas creia e haja em fé. Jesus está no barco de sua vida, então você pode estar seguro. O que ele pede é para que você creia. Para de perguntar por que você está enfrentando tudo isso. Porque Jesus não está vendo o que está acontecendo comigo. Para de perguntar se ele não se importa ou até quando você vai estar vivendo essa situação. Na verdade, Jesus deseja ver fé em você. Existe algo que eu percebo em Jesus, é que ele se alegrava toda vez que encontrava uma resposta de fé por parte das pessoas. Ele se alegrou tanto lá em Cafarnaum, quando ele encontrou com o centurião. E o centurião falou ao pedido dele, Senhor, cura o meu servo. Mas não precisa ir, não. Manda só uma palavra e eu sei que ele vai ser curado. E então Jesus, ele vibra com isso e fica maravilhado e diz assim, nunca encontrei uma fé como essa. Jesus vibra diante de você quando você toma uma postura de fé e crê naquilo que ele lhe falou. E crê que ele está com você. Crê no caráter dele para com você. E que ele irá te ajudar a vencer todas as dificuldades em tempestade. Entregue e confia a chave para que você enfrenta nesse dia Jesus. Ele é a sua paz diante da tempestade. Ele é a cura que você precisa. Ele te dará conselhos certos. E ele te dará a saída. Então assuma a postura de fé e parceria com ele. Amém. Quero orar com você nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor é um Deus tão bom. E o Senhor está conosco. Aqui nesse texto o Senhor nos ensina que por mais que esteja uma tempestade ocorrendo externamente. Por mais que os nossos olhos não consigam ver saída. O Senhor é aquele que está conosco. Então podemos, apesar de ter tempestade do lado de fora. Podemos ter paz, tranquilidade e segurança internamente. Por confiar que o Senhor é conosco. Por confiar em tudo que a Tua Palavra diz ao nosso respeito. E a Tua Palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor tem estado conosco. Que o Senhor é o nosso pastor. Que o Senhor é aquele que cuida de nós. E nós te agradecemos. E em nome de Jesus passaremos a outra margem. E viveremos dias extraordinários contigo. Nós te agradecemos por ver isso acontecendo em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém.